Fala aí, galera! Tudo bem? Aqui é o César Cielo e, olha só, vim fazer um convite super especial pra vocês. A pedido do Colégio Aliança, eu vou fazer uma palestra em Guarapuava, no dia 25 de outubro. Vai ser na Cidade dos Lagos, às 19h30. Garanta já o seu ingresso que eu quero te ver no evento. Até lá!